Eriquinha, muito boa tarde. A gente está dando seguimento aqui ao nosso segundo dia de entrevistas no stand da Abramos. Eu estava dizendo para Márcio Mello que isso aqui foi um samba, um pagode, uma alegria. Gente de todo tipo de música passando por aqui ontem. Daniela, Tatal, Rock and Roll, passou chiclete com banana. É uma festa aqui no final, um showzaço com o Opera Bufa, que foi uma diversão. E hoje já começamos, primeiro com o Márcio, um grande amigo, falando sobre Cássia Ela, sobre rock, sobre carnaval, sobre Bahia, sobre rock brasileiro. E a gente muda um pouquinho a chave para um lado muito interessante, que é o nosso braço da Abramos para o direito de artes visuais, cênicas, que a gente tem um representante aqui na Expo Carnaval ideal para conversar. Quem? Quem? O seu Pedrinho da Rocha, ele, ele, na verdade, a identidade dele, ele se mistura com o Axé, se mistura com a história do carnaval contemporâneo, que vem de últimos anos dos anos 70 para cá. Foi quando eu conheci o Pedrinho, eu conheci ele ainda, sabe, sem camisa, pintando a lateral do trio de chiclete com banana, quando chamava Scorpios. Sabe? É assim, sem camisa, em cima da escada, pintando a lateral do trio de Scorpios, futuro chiclete com banana, lá no galpão dos meninos do Traz dos Montes. Para você ter uma ideia. E de lá para cá, ele passou por tudo o que foi acontecendo no movimento Axé, na chegada, nas evoluções dos blocos de carnaval, nos afro. Então, ele foi se misturando e passando na carreira dele pela própria evolução do movimento. Não, e tudo isso só ilustra o peso que é a gente ter um Pedrinho da Rocha no cast da Abramos. A Abramos que é a única associação que realmente representa outras linguagens artísticas, né? E com a Altivis nesse campo em específico. E o Pedrinho é legal porque ele também é compositor, meu irmão. Diz ele que botaram para assinar junto, mas mentira, ele não quer cantar aqui com a gente. E é legal, né? Você está na Abramos como compositor e também como artista visual, né? O assunto do Val sempre foi muito generoso e eu fui compositor de algumas mútuas com ele. Porque ele pediu um briefing, eu dava o briefing. Mas não sei nem qual é a primeira nota musical da música, né? Então, não peçam para eu cantar aqui porque não vale. Enquanto a generalidade dela dizer assim, que eu sou um cara de peso no carnaval, eu peso 110 quilos. Mas eu acho que a gente está entrando aqui na área mais pobre do carnaval. Saí da parte musical, dos cantores, dos artistas de ontem. Agora é a área mais... A LJ Cunha, ele está ali também, nossos amigos ali, artistas gráficos. Quem sabe eu conheço ele. O Ney Jorge também. Exato, o Ney. A gente já se falou aí. E aí, Joga? Eu gostaria, na verdade, Pedrinho, de que você desse esse depoimento, me falando um pouquinho. A gente está na Expo Carnaval, você deve ter falado lá no Academia sobre isso. Como você viu essa passagem, como você vê hoje. Me fale sobre esse caminho e hoje. O carnaval que a gente vê e não que a gente ouve. A gente discute muito a música. Eu passei ontem aqui discutindo muito. Samba de roda. Pergunta e resposta com a Daniela. Daqui a pouco com o Tatal sobre divisões. Falei com os meninos, o filho de Alexandre Guedes, sobre o happy trap, que é uma invasão misturando com o pagode. Mas com você eu quero saber sobre a cena. Sobre o que a gente vê e não o que a gente ouve. A gente sabe todo o caminho que você passou. E eu queria que você desse a opinião sobre hoje. A gente vai para o carnaval e o que a gente vê e o que a gente não vê. E era legal ele fazer esse caminho para a gente. Falar um pouquinho desde a época lá das mortalhas. Ela quer que você trabalhe. Então, trabalhe. É lógico, porque a gente está aqui botando o homem lá em cima. E aí o pessoal precisa entender. Trabalhe, trabalhe. Eu nasci no centro da cidade, no Ibarris. Você também, eu acho que você é do Cabo Grande, não é isso, Vitória? Eu sou do Cabo Grande. Então, o carnaval passava na porta da casa da gente, de certa forma. E o que eu acho que é importante se falar, que hoje a galera não sabe, é que o carnaval baiano, até o final do ano 70, era percussivo. O trio elétrico era uma excetrensidade. Quase não passava. E quando passava, era um treze estômago de corda e não tinha voz. Quem começou um pouco essa mudança foram os novos baianos, Morais Moreira também. Mas quem fez essa grande mudança foi, como ele citou aqui, o Trabalho dos Montes com a banda Escópolis, que depois esticleta com o Manana, que transitorizou tudo com muito sucesso. E, a partir daí, de 1980, o trio entrou nos blocos de carnaval, porque, até então, os blocos, em sua maioria, eram batucadas. O trio entrou nos blocos e entrou com bandas e com artistas. Então, eu costumo brincar o seguinte, que o Fulhão, até o final do ano 70, ele cantava. A partir dos anos 80, ele passou a ouvir o cantor. Então, assim, o cantor é que passou a determinar a alegria dele, e não mais ele próprio, né? E não estou fazendo aqui nenhuma crítica. Na verdade, é uma realidade. Por quê? Nesse contexto, eu estava pintando o trio lá em cima. Tem uma exceção. Eu vou lhe atrapalhar. Pode. Tem uma exceção. Aqui tem a sexta do samba. Até hoje, os blocos do samba, os seis mil pessoas saem cantando. É lindo por isso. É muito bacana, quando você vai para o Campo Grande, para ver os grupos de samba, o de Arerê, o dos meninos, Amor e Paixão. Eles têm uma cultura de cantar. Então, é uma exceção muito bacana. Claro, claro. Quem não conhece, vá. Quinta e sexta-feira, de noite, no Campo Grande, para ouvir o povo cantar. Não é, Pedrinho? Coincidentemente, fiz uma fantasia que, pô, alerta geral de Arerê, né? Então, assim, nunca tinha feito, né? Estou fazendo para a primeira vez. Mas é bacana mesmo. E acho que isso foi uma coisa que foi um crescente, né? De uns 15, 20 anos para cá. Mas, assim, essa mudança aí quebrou um paradigma. E, conscientemente, eu estava lá naquele trio, naquele dia, tudo que estava naquele trio, o técnico de som, que era o Wilson, o eletricista, o pintor do trio, o cara pintou mesmo, não tinha nada de decoração. Eu ia lá melar o trio, todo mundo virou uma referência para o Carnaval. E eu que fazia química na UFBA. Aí começou a surgir outras coisas, abandonei faculdade, abandonei tudo e fiquei no Carnaval querendo sair e já tem 45 anos. Continuou fazendo experimentos, não é? Tinta, né? Tinta, não deixa de ser tinta. Mas, assim, eu acho que o Carnaval sofreu aí um processo de mudança muito grande, porque ele saiu de ser um Carnaval percussivo para ser um Carnaval de show. E nós temos hoje um grande festival, porque os artistas foram crescendo nesse período aí, principalmente ali nos anos 90. E eles tomaram conta do cenário, né? E mudou tudo. até para a gente aqui, só pedir um leve perdão aqui a jonga para me alongar um pouquinho. Para a gente que trabalha com design e não sei se todos, a fantasia foi minimizando, minimizando por conta justamente desse processo em que a música passou a ter uma importância muito maior do que a estética. Certo? Eu tive uma experiência no cheiro de amor de fazer durante quatro, cinco anos do cheiro saindo com a fantasia já nos anos 90, final dos anos 90. E aquilo era um sucesso. Mas em algum momento alguém veio com uma pesquisa e disse, olha, a fantasia é a última coisa que interessa ao Fulhão. E cortaram a fantasia. Obviamente que o Fulhão cheou no dia que foi receber a fantasia, porque não era mais a fantasia. Eu acho que é um engodo isso. A gente tinha que retomar, porque essa fantasia ela tem um sentido duplo, né? Ela também tem o lado da fantasia que é importante e a gente está perdendo isso no Carnaval. O Carnaval está virando um grande show. Eu não confio muito em pesquisa não, viu, Pedrinho? Eu também não. Até aquela pesquisa direcionada ali, né? O Pedrinho fala que, por exemplo, eu senti falta da época da mortalha em que... Porque a Jonga está falando uma coisa de exibicionismo, mas lembremos do pavão, né? Se a gente quer pegar a gente, a gente quer ficar bem na fuga também e quer ser criativo. Então, por exemplo, a mortalha era uma matéria-prima, praticamente, que a gente construía como queria. Verdade. E fazia aquelas customizações todas que se perderam um pouco com a Badá e depois voltou colocando apliques. Mas, antes, era o lance de cortar, de fazer, né? Cada um queria ser mais criativo do que o outro. Isso também diz respeito a essa questão plástica, né? A mortalha, na verdade, ela não foi banida, assim, intencionalmente. Jonga, a testemunha, porque a gente estava junto no mesmo processo. Quando a gente criou a Badá, eu fiz para o Eva. O Asa estava lá e a gente fez a Badá para o Eva. mas a ideia era encurtar e ir com uma novidade, uma brincadeira para o Eva, né? Não tinha intenção que isso... Nem o nome era para pegar, né? Eu fiz uma homenagem à capoeira, que não tinha nem mais nada de capoeira na Fantasia, mas o Eva divulgou isso, o Duval fez música, e no outro ano todos os blocos vieram de Badá. E, bem, mudou, assim, sem a gente ter essa intenção. Mas, enfim, a sua participação diretamente no Carnaval é imprescindível. E a gente vê também o próprio trio elétrico, né? Existe essa... Inclusive, você citou Duval? Duval é um dos poucos que ainda abraça essa questão da fantasia, do lúdico. Ebrow, né? Cada ano a gente ebrow também. Ebrow também. Cada ano a gente fica querendo saber que personagem que ele vai homenagear, que vai sair daquela cabeça. E são coisas loucas, né? De vampiro, Salvador Dalí... Dalíno. Essa história de Salvador o Dalíno, né? Dalíno tem uma história interessante, porque passou o Carnaval anterior, aí Duval me procurou, fez o que é mais do que rei, que ele saiu de rei. Aí eu disse imperador. Ele fez, não, imperador já saí de Nero. Ah, sei lá. E, bem, depois de várias delocubrações, ele fez Deus. Eu digo, mas Deus, rapaz, você vai sair de Deus? Você é maluco? Aí depois a gente chegou a uma conclusão que ele podia sair de um Deus grego. Ele seria filho de Afrodite com Baco. Aí ia dar uma boa mistura, né? A farra e o amor. E aí criamos um personagem, desenvolvemos o ano inteiro. Na véspera do Carnaval, ele fez, rapaz, eu estava com uma menina conversando lá no Nordeste e tal, e quando eu falei que ia sair de Deus, ela fez, mas que coisa brega, cafona. Aí ele disse que quase que broxou na hora e fez assim, rapaz, pô, então vou sair outra coisa. Aí ele fez, pintou. Aí ela, pintou é bacana. Aí ele veio para mim e disse, vou sair de Salvador Dalíno. Aí criamos um material para ele, Salvador Dalíno, é um pintor do século XX. Aí quando ele veio a fantasia feita por Doda, que é maravilhosa, Doda fez a fantasia medieval, pintou medieval. Aí eu fui falar com ele, mas não tinha mais jeito e ele disse, olha, eu vim aqui mesmo para confundir, vamos embora. gênio, e essas coisas que são as curiosidades, a gente que faz transmissão e conta essas histórias, sempre quem está ali vendo, gosta de saber, gosta de ver, como o Dijonga, a azaração e tal, mas é legal esse tipo de curiosidade. Pedrinho tem que ir embora, que ele me avisou que não podia ficar muito tempo, você tem que falar um pouquinho da Abrambos, você tem que falar um pouquinho dessa sua relação agora com o direito, o direito autoral da sua cena. Você finalmente está sendo respeitado, foi um longo caminho sem esse respeito ou não? Rapaz, você conhece bem o mercado e sabe que eu, dentro do mercado, fui respeitado, com pouquíssimas exceções, nunca tive problema. Como eu trabalhei para o Carnaval, sempre foi uma coisa muito pública, eu não tinha necessidade de registrar nada. Quando eu tive uma loja, uma vez eu tive uma loja que eu criei uma coleção e eu tive problemas com isso, então nesse momento eu tentei registrar, através da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro e tal. E João Neto, cadê João? Não sei se ele está aqui, está lá atrás. João me falou que a Abrambos, ela atende também essa questão da estética, da criação visual e a gente está fazendo, vou pegar meu material, aquele que eu achar que é importante colocar e levar para a Abrambos. Quanto a musical, como eu disse no início aqui, eu sou músico de Araque, porque assim, não sei nem como é que começa a composição. Próxima vez que Durval precisar de um briefing, manda ele me ligar então. Ótimo. Tá, Pedrinho, obrigada. A gente já tomou muito seu tempo aqui. Pedrinho da Rocha, o Dovo Abrambos, que bom, meu sócio, a gente tem novidades vindo aí no verão, agora no início de 2024, João Gacu e Pedrinho da Rocha. Eu não vou nem dar ainda o spoiler, vocês segurem a onda que vai rolar. com eles. Nós dois, juntos. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí